Vamos lá, a conta do Paiva aqui tá em rublos, eu preciso depositar 100 dólares pra ele, 100 dólares em rublos, 9.206 rublos, PicPay, cupom sonho, tá, e ele tem 270 aqui de saldo que eu não vou mexer, a gente pode gastar até 270, PicPay, vamos lá, 40% de bom. O Paiva, você quer pedir alguma coisa? Manda no Sussurra aí, o que você quer que a gente tente pegar? Uma luvinha que combine com a faca Rust Coat, tá, ele quer uma luvinha que combine com a faca dele que é uma Rust Coat, porra, ele tem uma Butterfly Rust Coat, meu amigo, vamos querer buscar uma luvinha pra combinar com ela, porra. Pô, essa Handwraps Constrictor combina legal, mas tipo, combina bem legal mesmo. Quanto de bônus que a gente ganhou aqui por ter depositado usando cupom sonho? 3.950, não vai dar, é o máximo. Mano, caixa grátis primeiro ou tilhambasso primeiro de 3.000? 3.157,47. Tilhambasso primeiro ou caixa grátis primeiro? Ah, eu fui. Não! Tá, 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 tá. A gente ainda vai conseguir ganhar essa luva, a gente ainda vai conseguir. Nossa, me beitou legal, velho. Me beitou legal, velho. Calma, calma, calma. A gente vai pegar essa luvinha. Não é que pega, não é que pega. Calmou, calmou o coração. Nossa, e agora os gritos atrás dos gritos, hein? Deixa eu ver se no primeiro... Qual que foi, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acho que foi aqui, né? 77. Pegava, mano, se eu tivesse esquipado uma ou se eu tivesse dado dois tiros em sequência. Tá. Aqui é essa restrictor. Hand constrictor essa. Tá lá! 5%! Tá lá, velho. Tá lá, tá... Nossa, olha esse provébile. Chama, tu queria a luvinha? Então toma, tia Luvinha, Patu. Toma a luvinha, Patu, irmão. Toma, Luvinha, Patu, irmão. Uma luvinha pra combinar com a sua Rusty Coach. Essa combina. Ó, foi aqui, ó. Quanto que tá falando? A gente jogou quanto pra quanto? Deixa eu abrir aqui o canal do solo. Jogamos 5 dólares pra virar 70. Coisa linda, coisa linda. Chegou a luvinha tua aí. Ah, já aceitou, né, pai? Já aceitou, né? Tá lá aí, ó. Luvinha vale 366 reais. Mano, eu tô vendo aqui que você não tem muitas skins. Skins de armas, né? Eu acho que aqui o Good já pegar uma luva pra tu mesmo é aumentar o Profit na caixa Poverty. A gente pega várias skins pra você. Mas a gente precisa esquipar uns Red primeiro, velho. Vou esquipar uns Redzinho aqui primeiro, pelo menos uns 3 aqui no Jamie Time. Espar uns 3 Red aqui no Jamie. Olha, pior que essa daqui. Deu bom essa P90 Zimov. Uia. Legal, legal. Vamos pegar essa P90 Zimov pra tu pegar essa Desert aqui também. Pegar essa daqui também. Botar tudo pro bolso, velho. Pegar essa USP Cortex aqui. Aí você vê o que você quer usar, o que você quer vender. Você faz o que você quiser. E agora... Pô, pior que deu o grito. Eu preciso... Vou abrir essa do Starbucks três vezes. Eu preciso que não venha o grito. Saulo, eu tenho quase 10 mil em skins. Tá tudo na urna. Ah, tu tá escondendo o jogo então, pai. Na urna? Ah, tu tá escondendo o jogo. Tu tá escondendo o jogo, pô. Mas eu tô pegando as skins do mesmo jeito. Ah lá, vai ficar cheio de skins. Agora tu tem mais ainda. Agora tu tem mais. Se tu tem 10 mil, agora tu tem 10 mil e uns quebrados. É, 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 é. E agora a gente vai finalizar aqui com mais quatro caixas Colvert. Chama! Deu bom demais, pô. Uma Desert Code Red, uma M4 Hyper Beast, uma M4 Temucal e uma M4 Desert Strike. Chama! Deu bom. Tudo pro bolso. Quanto que tá custando pra abrir? 1.700. Não dá pra... O resto é Desert Strike aqui, dá até pra vender, mano. 1.240 e tantos. Mano, é sonhar muito? Tipo, tem e pá. É sonhar muito? Ah, eu tenho que deixar o saldo dele, era 270. Calma aí, vou colocar 900... 900, 12, 12. 12.12. Ei! Hum, não veio, não veio, não veio. E não ia mudar nada a gente colocar mais saldo. Tá tranquilo, velho. O final das contas aqui que deu bom demais, né, mano? Deu bom demais. Parabéns, Paiva. Deu muito bom. Parabéns aí. Então, depositamos na conta de dois inscritos hoje e os dois forraram. Ainda falta chegar uma porrada de skin aqui pra ele. Ainda falta chegar o Agente, a Desert, a M4 e a outra M4. Olha lá, mano. Parabéns aí, Paiva. Lembrando, depositamos usando o cupom SONHO. Deu 40% de bônus no depósito. Chegou a Desert, chegou a M4. Ele já tá aceitando lá, ele já tá aceitando tudo. M4, R$80, a Desert, mais R$100, a Luva, R$360, o Agente, mais R$10, conto. Ainda falta chegar a Temucal, que é a mais cara das skins, né? Quase R$3.000. Ela vai valer mais ou menos a metade do valor da Handwraps. R$150, R$160. Parabéns, Paiva. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Mais uma porradinha na conta de inscritos, velho. Mano, a gente pegou uma luva aqui com 5%. Não foi de primeira, mas foi em uma tentativa de 5%. Uma tentativa de 5% e ela veio. Ah, chegou a M4. Ah, inventaram aqui já. Agora chegou tudo, né? Agora eu acho que chegou tudo. É, chegou tudo. Vamos fazer o cálculo de quanto que a gente pegou aqui pra ele. R$366. E por último, R$166. R$800 na conta do inscrito, praticamente, né? A gente depositou 100 dólares. Um pouco menos do que o dobro foi o profite. O dobro seria na casa dos 900. A gente pegou 800. Tá coisa linda, velho. A gente profitou 170 dólares na conta dele. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Ai, parabéns, pai. Vá como eu amo profitar na conta de você, hein? Vá como eu amo profitar na conta do inscrito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho